Apocalipse, capítulo 19. E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia. Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-lhe, Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-lhe, Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Vinte, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vinte, e vi de ser do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar dos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, e de graça lhe darei da fonte e da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte, três portas, da banda do Sul, três portas, da banda do Poente, três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, e o du décimo ametista. E as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das suas portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E disse-me, Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, Olha, não faças tal, porque eu sou com o servo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, Vem, e quem ouve, diga, Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, fará Deus vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 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 Amém.